Olá a todos vocês, bom gente, vim aqui fazer um vídeo concernente a tal da morte espiritual. Será que existe morte espiritual? Eu lembro que eu ouvi muito falar sobre isso e eu queria ver se realmente existe, estava dando uma estudada. E eu, a parte introdutória, coloco realmente o que é a morte, a morte espiritual, o que é a morte. O conceito que alguns têm. Bom, de acordo com a doutrina do pecado original, que ainda existe a questão do pecado original, que todo ser humano carrega o pecado de Adão, e sobre isso eu tenho um vídeo no Youtube concernente se nós carregamos esse pecado de Adão, etc e tal. Todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa e assim são consideradas espiritualmente mortas, sendo separadas de Deus. Então, algumas pessoas acreditam que pelo ato de Adão, ouve-se o pecado, aí adentra-se o pecado para todos. Aí também Paulo vai argumentar concernente aí sobre isso, não precisa nem discutir, que já tem um vídeo no Youtube justamente sobre esse assunto. O que é a morte? Bom, o vocábulo hebraico para a morte é mavet ou mot, o qual é também o nome de uma divindade canaanita. A morte é o fim da atividade humana, isso é a morte. A morte é um espírito? Aí vem a pergunta, é um espírito? O que vocês acham? Por que isso? Porque 1 Coríntios 15, 26 diz assim, Paulo diz, não é o famoso? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí você, tudo bem, pode ser uma personificação, né? Ele está dando vida a seres inanimados, etc e tal, então pode ser uma personificação, como não? Mas o conceito é aqui que ele fala, se o último inimigo vai ser destruído é a morte, então vem a pergunta, a morte é um espírito? Aí vem Apocalipse 20, 14 que diz o seguinte, aí eu faço uma pergunta, né? Se a morte for um espírito, pode ela morrer? Ou seja, a própria morte pode morrer? É isso que eu coloco, se a morte for um espírito, uma entidade que seja, diz assim Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aí, o que você acha? É o que diz Apocalipse. Aí vem a pergunta, Adão e Eva tiveram uma morte espiritual? Aí nós temos Gênesis 2, 16 e 17, que Deus diz que ele comeste do fruto morreria. Aí vem a pergunta, em cima de Gênesis 2, 16 ao 17. Será que a expressão, o dia em que derá comê-lhes, comê-lhes, certamente morrerá, se refere a uma morte espiritual? O consenso de muitos é que se refere a uma morte espiritual e não física. Qual a razão de se ter uma morte espiritual e não física? Será que pelo fato deles não terem morrido imediatamente após comer o fruto? Por isso que se caracteriza uma morte espiritual? Porque Deus falou, no dia em que comer, certamente morrerá. Então, comeu, não morreu? Ah, então não pode ser física, professor, senão eles terem morrido de forma imediata. Por isso que é a morte espiritual. Aí o que você entende por morte espiritual? Essa é a questão. O que você entende? Ah, eles morreram espiritualmente. Então, o que é morte espiritual para você? Aí eu faço análise Gênesis 3, 2 ao 5. Aí depois eu coloco aqui, as provas que Adão e Eva não tiveram uma morte espiritual. Eu trago algumas provinhas aí. Aí eu coloco assim também. Se a morte espiritual existiu, como isso pode ter acontecido? Se existiu a morte espiritual, é a minha primeira pergunta. Primeiro, se existe a morte espiritual, então por que algumas pessoas foram arrebatadas por Deus? Lá no Antigo Testamento, Gênesis 5, 24, como é 9. Deus prolongou e não abreviou os anos de vida. Se as pessoas já estavam mortas espiritualmente, por que ele prolongou os anos de vida de algumas pessoas e não abreviou? Por que? Você pode, depois adquirir esse esboço no site. Deus não destruiu a terra de imediato. Por que Deus não destruiu a terra de imediato? Foi destruir sua posse. Se as pessoas já estavam mortas espiritualmente. Noé, um homem que não provou a morte espiritual. E agora? Se a morte espiritual existiu, o que aconteceu? Abraão, o homem da aliança. Bom, são algumas perguntinhas que eu faço concernente a isso. Bom, como vocês sabem, as provas, as provas que a Adonheba não tiveram uma morte espiritual. Aí nesses esbozinhos aqui vocês vão saber se existe morte espiritual. Ah, mas Paulo escreveu. Aí vem a pergunta. Então vamos ignorar toda a história do Antigo Testamento e vamos ficar só com um ensino apenas de Paulo. Aí é Fésios. Ô gente. Aí vem a pergunta. Você pega toda a história patriarcal. Onde existiu a morte espiritual ali? Aonde? E se a morte espiritual existiu, quando foi que ela deixou de existir essa morte espiritual? Quando? Então pegar apenas uma expressão, colocar a pessoa está morta espiritualmente. O julgamento de algumas pessoas é o fato da pessoa não orar, não congregar. Não é nem uma questão do orar. Porque para algumas pessoas tem que ver alguém orando. Tem que ver alguém louvando. Tem que ver alguém fazendo alguma coisa. Se a pessoa não ver, está morta espiritualmente. Se não ver a pessoa não frequentar tempos e igrejas que seja, está morta espiritualmente. Ou seja, a pessoa não sabe da intimidade que a pessoa tem. E se tem também, né? Tem que ver então. Então se vê que a pessoa é morta espiritualmente por aquilo que você analisa dela. E quando você analisa, você... Como você julga esse valor? Comparando com aquilo que você faz, exerce e é? É nesse patamar que se vê quem é morto ou não espiritualmente? Outra pergunta. Existe hoje pessoas mortas espiritualmente? Não, professor. Mas Jesus escreveu, deixe os mortos, sepulta os seus mortos. Sobre isso também tem um vídeo aí no YouTube. Basta pesquisar. Quer adquirir esse esboço? Entra no meu site www.professorfabiosabino.com.br Adquira esse esboço para você saber sobre essa questão de morte espiritual. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E não se esqueça que lá no meu site os esboços estão com valores promocionais, os cursos e também os próprios DVDs. Então todo o material meu está em valor promocional. Não se esqueça. Curta a minha fanpage no Facebook que é Professor Fábio Sabino. Um abraço e até a próxima.